Ritmado, ritmado, muito ritmado No acari, no acari, ela rouba teu marido Mas é bem no sapatinho, no amarelinho, no amarelinho Ela rouba teu marido, mano, de menina sagaz No parapaz, no parapaz Ela rouba teu marido, ai meu Deus, o que que é isso? Lá no muquiço, lá no muquiço Ela rouba seu marido, ainda sente que que agacha Foi lá na guacha, foi lá na guacha Ela rouba teu marido, olha só, se liga só Lá no goboa, lá no goboa Ela é debochada Quando chega lá na tita, vai tomar essa botada E aí, dois pés do DND É só coro com coça, moleque todo Ritmado, ritmado, muito ritmado Ela rouba teu marido e debocha de você No QTD, no QTD Ela rouba teu marido ainda da rola de carro Encosta barro, encosta barro Ela rouba teu marido, mano, eu não vou mentir No Acari, no Acari Ela rouba teu marido, mas é bem no sapatinho No amarelinho, no amarelinho Ela rouba teu marido, mano, de mina sagaz No parapaz, no parapaz Ela rouba teu marido, ai meu Deus, o que que é isso? Lá no muquiço, lá no muquiço Ela rouba seu marido ainda sente que que agacha Foi lá na gocha, foi lá na gocha Ela rouba teu marido, olha só, se liga só Lá no gobó, ó, lá no gobó Ela é debochada, debochada, ela é debochada Debochada, ela é debochada Debochada, quando chega lá na pita Vai tomar essa botada 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 Tchau.